Lili, você sabe que está chegando o Natal? E Natal a gente tem que fazer o bem para todo mundo Você tem que desejar Feliz Natal sem bater na Tamires Mas você não começa toda hora Lili Tá bom Pode ir? Pode ir, Lili Sem bater na Tamires? Sem bater na Tamires, hein Mas eu não consigo Se esforça Tá bom Fica quieta, hein Oi, pessoal Primeiro da... Lili Você viu o que ela falou? Foca aqui na câmera Oi, pessoal, tudo bom? Eu e a Tamires Nós estamos aqui hoje Para desejar Feliz Natal Lili Ela está começando Olha para a câmera e dá o Feliz Natal Sem bater na Tamires Tá bom, tá bom Ela está me gritando Bom, hoje pessoal Nós estamos aqui hoje Para desejar um Feliz Natal Protagonando Um pente E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau.